Hoje estou aqui para vos ensinar a fazer estas mini árvores folhadas. Muito fácil de fazer. Essas são a receita da arrozinha folhada salgada que eu fiz há uns anos, para colocar na sede natal em cima dos pratinhos. Vou deixar aqui na descrição. Vamos precisar de um tabuleiro com papel vegetal, faca, Nutella e doce de figo, paus de espetada, espátulas, massa folhada. Vamos desenrolar a nossa massa folhada e aproveitar o papel vegetal dela para estendermos. dividir a massa. Mais ou menos a meia. De um lado vou colocar a Nutella, do outro doce. Vamos espalhar. Agora vamos cortar em tirinhas. Mais ou menos um centímetro ou um centímetro e meio. com uma faca bem afiada. Agora vamos moldar as arrozinhas de natal. Vamos pegar as tirinhas. Vamos encolher em zigue-zague. Assim. E vamos aumentando para formar o pinheirinho. E volta. E acaba assim. Agora vamos espetar. um rodando o pelito. Para conspetar. Pode sempre esticar um pouco. Assim. E vamos colocar um papel vegetal. Se não quiserem estar a sujar tantas mãos. Vocês podem pôr outra massa folhada por cima e então cortar. Eu como não tinha mais nenhuma massa folhada. Fiz assim. Não parece mais matável não. Não conseguirem fazer arroz matais. Fazem um rolinho. Também serve. Vamos colocar em forno pré-aquecido. A 180 graus. Levar à assar. Até ficar crocante. E aqui está as nossas folhadinhas. Está bem tostadinhas. E aí 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 É muito rápido de fazer, e fica muito engraçado. O doce fico da minha mãe é muito bom.